Boa noite, amigos. Boa noite a todos que estão acompanhando na página do Centro Espírita Chico Xavier mais um, uma sexta-feira do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, caminhando, pensando sobre o Evangelho do Cristo. Algumas reflexões sobre o Evangelho, algumas reflexões sobre a luz que vem ao Evangelho, que vem ao nosso encontro para nos trazer sempre conhecimento, não só intelectual, mas como de vida, como de prática, como de prática do Evangelho para o mundo. Obrigada a todos que estão aí, nos acompanhando de casa, guardados, protegidos, e que tenhamos, nessa noite, boas reflexões e que a espiritualidade nos conduza ao melhor caminho do conhecimento. Então, eu sou Lívia Leme, trabalhadora do Centro Espírita Chico Xavier, da cidade de Bauru, e estou aqui hoje para fazer essa conversa, esse diálogo com vocês sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de começar com o tema, que vou trazer para vocês essa noite, queria que todos estivessem juntos, em prece e em oração, para que possamos, unidos pela luz divina, levar consolo, levar amparo, a todos aqueles que necessitam, a todos aqueles que precisam. que tenhamos a fé no futuro, a fé de que tudo isso que estamos vivendo passará e que possamos, lá na frente, refletir, aprender com tudo aquilo que hoje estamos vivendo. Tenhamos a certeza de que Deus nos dá a oportunidade exata, a dosagem exata das nossas vivências, para que possamos sempre caminhar ao Pai. Caminho ao Pai. Que todos aqueles que necessitam de um amparo necessário, que todos aqueles que estão necessitando das palavras do Cristo, das palavras do Evangelho, que essas palavras adentrem ao seu coração, levando sempre luz, luz divina a todos os lares, a todas as casas, a todos os corações que estão aqui, hoje, em prece com todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Hoje, o diálogo, sempre as últimas palestras, eu tenho feito um diálogo, sempre com alguém, até no mês de dezembro, sempre um convidado para a gente conversar sobre o Evangelho. Hoje, nós estamos na nossa casa espírita, estou aqui em casa e preparei aqui atrás, tem até o quadro para a gente ver aqui, que agradeço a Deus tudo que tenho hoje, e é isso que eu tenho levado para a minha vida, e levo hoje para vocês, gratidão, fé e amor também, que está aqui atrás, trazendo para a gente um cenário aí, com palavras de força, com palavras que nos levam a criar um vínculo muito grande com a espiritualidade. principalmente a palavra gratidão, principalmente a palavra fé, a palavra amor, e hoje eu venho a falar de uma outra palavra, que é a palavra caridade. A palavra, nós estamos hoje no capítulo 15, do Evangelho segundo o Espiritismo. nas semanas anteriores, já foram tratados os temas, o que é preciso para ser salvo, a parábola do bom samaritano, o mandamento maior, da caridade, da humildade, necessidade de caridade, segundo Paulo, segundo São Paulo, e hoje trataremos do item 8 e 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que é, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. O que Kardec, né, traz para a gente nessa organização intelectual, dessas duas máximas comumente descritas, né, ou faladas ou ditas perante os homens, né, fora da igreja não há salvação, e fora da verdade não há salvação. O que ele traz para a gente em relação à reflexão, né, o que os Espíritos nos trazem em relação a isso. Então, hoje, nossa reflexão vai estar em torno dessas duas frases importantes na nossa história, nessa caminhada evolutiva, escutamos bastante, mas o que o Espiritismo nos diz sobre elas, e também uma reflexão já chegando, né, fora da caridade não há salvação. Então, qual dessas linhas, né, de pensamento é a mais correta, né, para o caminho ao Pai, né, pelo caminho, pela verdade, pela vida, mas que verdade é essa que diz aqui dessa verdade não há salvação, e da igreja não há salvação. Então, eu vou trazer uma reflexão sobre o que o Evangelho nos traz, levando, né, nos a entender a lei de igualdade, né, a lei que nos iguala. Qual é esse conceito de igualdade? Bom, mas antes, eu acho que eu não tenho, a semana passada já foi tratado sobre isso, mas para a gente falar sobre a caridade em si, eu vou fazer a leitura da Carta de São Paulo, né, aos coríntios, tão conhecida, tão famosa, tão profunda, e tão edificante, e ela nos traz muitos elementos importantes para a gente entender esse caminho de compreensão do capítulo 15 do Evangelho. Diz o seguinte, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria, se não, como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Enquanto tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse a caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade, ela é paciente, ela é doce, é bem-fazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade, sente-se feliz, não é? Com a verdade. A caridade, ela tudo suporta, ela tudo crê, ela tudo espera, ela tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, né, nos traz aí, nos coloca a caridade acima mesmo da fé, como a mais importante, né? Ela está ao alcance de todo mundo. É, a caridade está ao alcance do pobre, ao alcance do rico, está ao alcance do ignorante, está ao alcance do sábio, e ela independe de crença popular. Ela é possível ser praticada por todos nós, por todos, né? E ela, e ele define, né, a verdadeira caridade, não somente na beneficência, né, ser bom, né, mas na reunião de todas as qualidades do coração. Então, todas as qualidades, como a humildade, né, a paciência, o amor, ela se resume na caridade. Aquele que é caridoso, ele doa de si. Não podemos esquecer, né, sempre doamos, damos, sempre é tudo aqui, sempre o que temos, né, a gente, as nossas conquistas, a gente, enquanto espírito, em evolução, quando guardamos as nossas virtudes para nós mesmos, estamos sendo egoístas. Por quê? Deus nos dá também a possibilidade de trazer das nossas virtudes a possibilidade de construção coletiva, de construção com o outro, de ser exemplo para o outro. Isso também é uma forma de caridade. muitas vezes a gente entende também, né, essa questão da caridade como se fosse apenas dar o pão, como se fosse dar apenas o bem material, mas a caridade do coração, ela é muito, ela não é somente esse dar o bem material, ele está relacionado também à caridade moral, já vimos isso dentro do evangelho ao longo dos estudos. Então, a caridade, ela é a doação, né, maior de, não só do bem material, mas também das suas virtudes, daquilo que tem em seu coração, das suas ações, das suas práticas, das suas vivências, do seu olhar, do seu sorriso, das suas palavras, da sua paciência, da sua tranquilidade para com o próximo. E aquela máxima muito importante de que amarás teu Deus, né, de toda a tua alma e ao teu próximo como a si mesmo. Também é estar dentro dessa grandiosidade que é a caridade. Como amar Deus, né, ama Deus, se ama e é uma troca, né, como você não tem Deus só para você, você tem Deus para você ir para o mundo, né, a sua compreensão de si, né, e coloca também a questão da caridade e da humildade como o único caminho que nos leva ao Pai, não é? E traz, né, um contraponto do egoísmo e do orgulho como a perdição do homem. Então, muitas vezes a gente vê essa questão do egoísmo como uma forma muito pesada de se viver e ele é o oposto da caridade, é a forma oposta da caridade. Então, né, o amar a Deus, né, sem amar ao próximo e nem amar ao próximo sem amar a Deus, eu preciso, né, ter essa via de mão dupla, porque Deus para com nós, ele é todo amor, ele é todo justiça e ele é toda, toda caridade. Então, eu já começo dizendo, né, que fora da caridade não há salvação. E o evangelho aqui nos traz uma reflexão, né, sobre a, fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Então, como que a gente entende tudo isso dentro dessa lógica, né, que foi apresentada, que vai sendo desvelada para nós do entendimento e da compreensão dessa virtude máxima, né, da caridade, dessa lei maior, lei de justiça, lei de amor, lei de caridade, como que a gente entende como o mundo vê essa organização, essa organização. E o evangelho nos traz o seguinte, lá no item 8, enquanto a máxima de fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio do universo, sobre um princípio universal. Mas é universal? Não é só aqui no planeta Terra? Não. Vamos pensar na questão de sistema. Vamos pensar no sistema solar. Olha a caridade do sol nos doando vida, nos doando luz, nos doando a possibilidade de viver. Olha só que interessante. Olha como ela é universal. Ela é tanto aqui como no universo. Somos parte do universo. e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema. Estar bem com o seu coração. Estar bem com o seu templo interno. E o dogma que diz fora da igreja não há salvação, se apoia não só não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas que são particulares de cada igreja. Então, aqui, a gente vê diferenças de compreensão em relação à própria verdade. Quem somos nós para entender ainda a verdade do Cristo? Essa verdade ainda obscura para a gente porque ela é relativa à vivência de cada um. Ela é relativa ao estágio evolutivo de cada um. Então, ele coloca que fora da igreja não há salvação nos dogmas particulares das instituições criadas. Jesus não era igreja. Jesus, ele veio trazer a palavra lá no cristianismo primitivo e o homem, a partir das suas vivências e interpretações da palavra de Jesus, foi criando sim as instituições religiosas e os dogmas particulares a cada um. Não vou entrar nesse mérito do dogma de tal igreja, de igreja X, de igreja Y, mas para a gente entender que não é a igreja em si que salva, mas são as ações dos homens, são as ações que os levam ao Pai. É o caminho de se compreender esse entendimento dessa máxima da caridade, dessa virtude maior. Está acima sim da fé, como Paulo coloca, mas ela está numa dinâmica universal, numa dinâmica de mundo, numa dinâmica de vida, não só individual, como coletiva, de compreensão, de vivência, de doar aquilo que temos de receber aquilo que precisamos. Se eu dou, sempre tem quem recebe, quem necessita. Quando eu vejo aquele que precisa de algo que tem, eu estendo a mão. Então, não importa a religião, não importa a igreja nesse momento, o que importa é a intenção sobre. Até o próprio espiritismo nos diz que o que nos faz bons espíritas não é saber tudo sobre espiritismo, saber tudo sobre evangelho, sobre os livros dos espíritos, mas sim o nosso esforço em entender, o nosso esforço em compreender, o nosso esforço em ser boas pessoas para o mundo. É disso que estamos precisando no mundo. Não é? Até na semana passada, eu retrasava, se eu não me engano, eu estava numa live com alguns amigos que a gente vai criando aí ao longo da caminhada espírita, e lá eu coloquei um ponto que eu acho que é uma intuição da própria espiritualidade que ela diz assim a verdade está no mundo mas nós ainda não temos a plena capacidade de enxergar a verdade não é? De enxergar o que Kardec nos traz a partir da pléia do espírito de verdade nós ainda não temos os olhos de ver os olhos de ver com o amor de ver com a caridade de ver com a humildade ainda não temos mas chegaremos lá e essa dinâmica com o outro de doar com o outro dessas trocas com o coletivo nos faz sim chegar sempre um passinho além quando temos a intenção quando temos o esforço aí não importa a religião mas importa a sua intenção isso é muito importante a gente salientar dentro dessa fala que eu venho trazer para vocês e ele coloca essa questão de dogmas particulares dessa visão às vezes muito fechada desses dogmas particulares que são exclusivos e absolutos e a gente não consegue abrir a nossa mente porque que eu trouxe uma revisão de Paulo com essa carta aos coríntios Paulo foi aquele que abriu-se para os olhos da verdade relativa naquele momento era a verdade ainda voltado para a cultura dele ele era um doutor da lei voltado para a cultura religiosa que ele vivia e ele se abriu para a verdade então aqui não é exclusivo e absoluto ele entendeu isso que aquilo que ele vivia não era exclusivo e absoluto existia uma vida diferente daquela que ele vivia então diz que fora da igreja não há salvação longe de unir os filhos de Deus ele os separa que a gente vê na história da humanidade muitas guerras levando o nome de igreja de religião de disputas não é? em vez de unir separa não é? e quando você tem aí esse litígio levando essa questão religiosa em cheque que a minha é melhor que a sua a sua ela não é melhor que a minha nos leva a entender que ainda temos o orgulho e ainda temos o egoísmo reinando nas instituições que vem falar de Deus e sabemos que Deus nos vê como seus filhos independentemente de religião não é? então em vez de unir separa em vez de incitar o amor incitar a caridade entre os irmãos alimenta a irritação entre eles né? dos diferentes cultos dessa reciprocidade né? de entender se eu entendo se eu não entendo o que ele entende como Deus o que pulando entende o que outra desculpa o que outra religião entende sobre Deus são compreensões relativas a estágios evolutivos não é? então cada religião tem sua compreensão relativa ao seu estágio intelectual cognitivo de vivências reencarnatórias que traz que se imprimem na nossa consciência que se imprimem na nossa carne que se imprimem na nossa matéria a concepção que temos sobre o mundo mas não significa que será sempre acabada será sempre daquele jeito está aí a vida está aí a caridade para nos ensinar está aí o amor para nos ensinar está aí a caridade daqueles que vêm nos ensinar sempre que é possível ter sim novas visões sobre acerca da vida né? então ele despreza aqui né? ele sanciona a irritação né? entre seus semelhantes né? embora né? muitos né? sejam parentes parentes sejam amigos pai, mãe filho, filha não é? então às vezes a gente escuta assim olha, coisas que a gente não discute dentro da família futebol não é? e religião isso a gente não discute né? pra não ter briga pra não ter briga não é? a gente sempre ouve as pessoas falando dessa forma mas quando na verdade quando a gente tem essa consciência de construção no coletivo não deveria ser vitígio não deveria ser uma briga não deveria ser em si uma irritação com o outro sabendo que o outro tem um pensamento diferente do seu naquele momento né? o espiritismo vem nos trazer isso né? vem nos mostrar que é naquele momento e nos dá essa percepção e nos dá essa consciência e nos faz exercitar a caridade da paciência para com o outro da paciência para com o estágio evolutivo do outro não é? então aqui sobre o evangelho sobre o tema que estamos tratando aqui a máxima fora da caridade não há salvação ela é o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência olha só fora da caridade não há salvação então o princípio da igualdade e o que o livro dos espíritos né? nos traz em relação à questão da igualdade né? lá na questão 803 ele nos coloca o seguinte perante Deus são iguais todos os homens? e os espíritos dizem sim todos tendem sim ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos mas os caminhos são diferentes não é? dizeis frequentemente o sol luz para todos foi o que eu falei da luz do sol a caridade da luz do sol para com todos nós e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais todos os homens estão sim submetidos às mesmas leis naturais todos eles vão nascer igualmente fracos todos nós né? acham-se sujeitos às mesmas dores olha as igualdades o corpo rico ele vai se destruir da mesma forma como corpo pobre Deus e nenhum homem concedeu superioridade natural nem pelo nascimento e nem pela morte todos aos olhos do pai são iguais então tem uma coisa muito importante da gente colocar nesse sentido da igualdade perante os homens que Deus nos diz que somos sim iguais perante ele mas o que impera muitas vezes nas nossas vivências muitas vezes o que impera nas nossas vivências é o nosso livre-arbítrio o livre-arbítrio nada mais é do que a nossa nossa escolha perante aquilo que conhecemos até o momento e vamos aprendendo a partir dessas escolhas o que a gente tem que entender né? somos iguais sim né? todos teremos né? tenderemos ao mesmo fim estamos vivendo uma situação hoje que nos mostra que não conhecemos aquilo que estamos vivendo ainda e a enfermidade trazida né? por essa pandemia que estamos vivendo ela não vê se é rico ou se é pobre se é ignorante ou se é alguém muito inteligente não é? o que ela 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 nos iguala enquanto homens enquanto condição de vida de vida é dei aula há muitos anos não diversidade é sobre o tema diversidade e eu vivia dizendo para os meus alunos o seguinte que somos sim iguais somos o que nos iguala perante todos é a vida é Deus nos proporcionar a possibilidade a oportunidade de viver mesmo tendo a igualdade nós temos as diferenças que são criadas pelos homens não é? as diferenças financeiras diferenças econômicas diferenças sociais desigualdades sociais que o próprio livro dos espíritos dos espíritos traz em relação a lei de igualdade que as desigualdades sociais as desigualdades das riquezas elas são criadas sim pelos homens é uma criação da humanidade que ainda Deus nos vê como iguais não é? ele tem essa visão o homem ele faz ele traz essa condição mas sim todos tendem ao mesmo fim é importante a gente colocar aqui né em relação né questão das desigualdades sociais que lá na questão 816 logo após falando dessa questão da igualdade que pergunta os espíritos Kardec pergunta aos espíritos se a lei da natureza se a desigualdade das condições sociais é a lei da natureza ele fala não os espíritos respondem pra ele diz que não é a obra do homem é obra não é obra de Deus então algum dia essa desigualdade vai desaparecer essa desigualdade né entre os homens eternas são somente as leis de Deus então dias elas sumirão né não vejo que o dia que ela não vejo que dia a dia essa desigualdade gradualmente se apaga pode ser que seja imperceptível pra nossa geração de agora mas se a gente olha pro caminhar do homem pro caminho do homem aí perante essa história que ele vem trilhando dentro do planeta terra a gente vê que muito a gente já conquistou pode ser que seja pouco ainda em questões morais mas muitos homens nascem nesse mundo pra buscar sim a dissolução das desigualdades sociais muitos e pela caridade buscamos amenizar ainda o sofrimento daqueles que ainda tem pouco não tem pouco somente do material mas ainda tem pouco do moral isso também é uma desigualdade que nos coloca e essa diferença o que nos difere enquanto espíritos o que nos difere o que nos difere é a nossa vibração é como nós vibramos pro mundo é como está a nossa frequência em relação ao mundo em relação a nossa vida em relação àquilo que vivemos se somos ainda espíritos imperfeitos e se precisamos da carne precisamos da matéria precisamos do planeta estar pisando nesse planeta ainda de expiações e provas que possamos vibrar diferente para o mundo principalmente nesse momento que estamos vivendo agora e diz ainda lá na questão 806 que toda essa desigualdade ela vai desaparecer quando o egoísmo e o orgulho deixar de predominar então todos os dias eu peço que eu seja tente ser menos orgulhosa que eu tente ser menos egoísta porque somos até certo ponto uns mais outros menos não é estamos aqui para aprender né restará diz né que restará apenas a desigualdade do merecimento né dia virá em que os membros da grande família de Deus deixarão de se considerar de se considerar como sangue mais ou menos puro né só o espírito é mais ou menos puro isso não depende da posição social não é isso não depende nós enquanto espíritas sabemos né de toda essa evolução aí então voltando lá para a questão de fora da igreja não há salvação dá para a gente entender o que o Kardec nos diz né nessa organização intelectual dessa organização didática para entender que não importa né que todos os dogmas envoltos né dentro de uma igreja pode ser essencialmente contrário muitas vezes ao ensinamento do Cristo e a lei do evangelho a lei divina quando se separam os homens né quando se separa então ele traz para a gente essa compreensão aqui e lá no item nove é traz um algo que é muito importante da gente falar a gente sempre diz né é Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida sim entendemos hoje essa verdade do Cristo muito pouco como eu disse logo no começo da minha fala toda a verdade que sabemos ela é relativa ao momento em que estamos vivendo ainda não foi desvelado tudo aquilo que está na verdade que se condiz né se diz verdade que apenas espíritos muito evoluídos né espíritos puros sabem o que é essa verdade do Pai tanto que quando Tomé diz né não sabemos para onde ir Jesus para onde vamos venham por mim porque eu sou o caminho a verdade e a vida se queres chegar ao Pai que venhas por mim está lá em João e lá e a gente entende isso Jesus encarnado na terra veio nos mostrar esse caminho essa verdade e a vida estamos encarnação após encarnação tentando entender tentando compreender e lá no item nove diz o seguinte né das verdades eu não detenho a verdade você que está me ouvindo também não não é não detemos essa verdade essa verdade então ela é relativa a cada um de nós a vivência de cada um de nós então fora da igreja não há salvação seria igualmente exclusivo né ao fora da verdade não há salvação equivale uma coisa com a outra não é equivale uma frase com a outra nenhuma seita ela vai existir que diz o evangelho né que não pretenda ter o privilégio da verdade temos que ser humildes o evangelho já nos diz não é a caridade é a humildade temos que dizer que também que algo como né fora do espiritismo não há salvação se equivale também não é fora da verdade fora da igreja porque o próprio espiritismo não pretende né ensinar toda essa verdade né não é ele ainda é uma parcela de tudo aquilo que ainda possamos podemos né no futuro aprender então quando coloca que a verdade absoluta ela nada mais é do que patrimônio unicamente dos espíritos da categoria mais elevada e a humanidade aqui na terra a humanidade que pisa nesse chão ela é relativa e proporcionada ao adiantamento de cada ser que está aqui lembremos das nossas vibrações lembremos das nossas histórias lembremos que somos síntese de toda essa jornada até o dia de 12 do 2 de 2021 somos esse essa síntese se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta diz o evangelho condição expressa da felicidade futura teria proferido uma sentença de proscrição geral ao passo então que a caridade mesmo na sua mais ampla acepção podem todos praticá-la aí ele diz eu volto na minha fala do começo que fora da caridade não há salvação não importa a religião não importa a igreja que frequenta o que importa são suas ações frente ao mundo então fora sim né fora da caridade não há salvação é esse esse é o caminho é esse o caminho que nos leva ao pai e diz né que ao passo então que a caridade mesmo nessa mais ampla né concepção a gente pode sim praticá-la e o a crença em Deus ela é é algo que já vem dentro né da nossa consciência da nossa lei natural muitas vezes nos desviamos do caminho mas a providência divina Deus como ele é todo amor pra gente ele sempre vai nos mostrando sim as formas de chegar a ele como chegar a ele é interessante não é como que é o mundo não é em que vivemos somos espíritas cristãos né a gente não tem não não pode deixar de falar que sim o espiritismo é cristão o espiritismo ele vem trazer toda uma interpretação é importante é permeada pela razão pra entender o evangelho pra nos mostrar que o caminho pelas nossas ações chegamos sim a galgar patamares mais superiores evolutivos e ele nos dá a possibilidade de entender de compreender o outro pela caridade não é você não é caridoso porque se sente superior ao outro você é caridoso porque se sente semelhante ao outro e quer que o outro receba aquilo que você conquistou sem pretensão sem orgulho sem egoísmo mas você quer que o outro tenha aquela conquista sua como uma parcela de caridade para com o próximo como uma parcela de amor para com o próximo e quando aqui diz não é que fora da caridade não há salvação que é o próximo item do evangelho a ser estudado nos diz sim que temos que ser esse braço do Cristo esse braço de Deus esse braço das leis divinas para com o próximo não é se o outro não estende a mão estenda você você vai oferecer a sua mão quando eu falo de oferecer a sua mão não é só a mão material não é só o bem material mas ofereça a sua compreensão com a condição do outro no sentido sempre de elevação não só sua como do próximo que não seja vitrine mas que seja guardado no templo do coração não precisamos das obras físicas não precisamos das paredes não precisamos das janelas não precisamos dos altares para louvar a Deus sejamos o louvor sejamos o louvor a Deus dentro do nosso templo do coração agradeço a todos pela paciência pela tranquilidade pela parceria nesse momento em poder também ter a possibilidade de levar as palavras do evangelho dentro das para as casas de vocês dentro das casas de vocês que o evangelho possa sim iluminar a nossa vida dia após dia e que sejamos ele no mundo que sejamos ele nas práticas levando sempre amor levando sempre caridade que possamos nesse momento vibrar positivamente em oração e em prece a todos aqueles que estão aqui assistindo a essa live do Centro Espírita Chico Xavier e que possa emanar energias positivas não só para o seu lar mas como para as casas ao seu redor e assim em uma luz única possamos levar a luz de Deus a todos vocês a todas as cidades a todos os países a todos do universo que precisam de amor que precisam de carinho que precisam de boas vibrações rezemos então em uníssono todos juntos o Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação e livra-nos Senhor de todo o mal pois só teu é o reino o poder e a glória para todos sempre que assim seja Deus abençoe a todos Deus abençoe abençoe